É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno bebendo a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo por viver Tudo, tudo que tenho Não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar-me desse mal Mas nada, nada me faz te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno bebendo a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez É, eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu